E aí, camarada YouTube, tudo tranquilo para mais um vídeo de PES 2016? Mais uma vez aqui mostrando as faces dos maleditos dos jogadores aqui. E hoje é o Internacional, ó, Internacional, é, Internacional, Colorado de Porto Alegre ali, uma baguri, que loucura. Vamos aqui mostrar os jogadores do Internacional, molecada. Quem é torcedor do Inter aí já vai deixando aquele like e mandando aquele salve ali, comentando, eu sou colorado até a alma, beleza? Vamos aí, então, goleiro aqui, ó, Alisson, 23 anos, goleiro de seleção, baita de um goleiro, diga-se de passagem, craque neto que entende. Paulão, vamos ver o Paulão. Paulão que, mano, eu lembro do Paulão daquele dibre que ele deu no Edilson do Corinthians até hoje, mano. Aquele dibre que ele deu no Edilson lá, foi a lá, Ronaldinho, hein? E aí, o Juan, tá aí o Juan, 36 anos, houve um cochiche aí que o Juan tá indo pro Flamengo, voltando pro Flamengo, não sei se é verdade, os caras tão comentando aí, eu acompanho muito futebol e parece que o Juan vai pro Mengão aí, não sei, né, cara? É um bom, um bom zagueiro ali, né? Não é nada acima da média, não é mais por causa da idade, foi, né? Há um tempo atrás, mas tá, é um bom zagueiro pra compor o elenco ainda mais pela sua experiência. Léo, lateral direito, 24 anos, 71, um ótimo lateral direito. Tem aqui o Hernando, outro zagueiro central, 27 anos, 1,84, um ótimo zagueiro também. Newton, 28 anos, caramba, achei que o Newton já era mais velho, cara. O Newton, eu lembro dele quando ele começou no Corinthians, ele veio da base do Corinthians, e eu lembro um golaço que ele fez contra o Santos, cara, do meio de campo de falta. Se alguém lembra aí, comenta também, vamos relembrar, né? Relembrar é viver. O Wellington, outro meio ali, 24 anos, esse Wellington, ele veio do Flamengo, não veio? Não sei, não sei, eu conheço um pouquinho de futebol, mas não sei tudo também não, tá? Tá aí o Willian, lateral direito também, 20 anos, bom de bola. Aí o Dalê, o D'Alessandro tem a face idêntica, eu acho que é um dos jogadores que mais parece aqui do futebol brasileiro, é o D'Alessandro, 81, 34 anos. Cara, o D'Alessandro, cara, hoje em dia ele já não tá mais tão jogando em gotava, mas, mano, o D'Alessandro no seu auge no Inter, cara, ele dava umas bolas milimétricas, ele enfiava umas bolas pros caras, que Deus o livre, mano. Esse cara foi gênio, jogou muita bola, jogou muito, muita bola. Hoje em dia, eu não sei, faz tempo que eu não acompanho nenhum jogo dele, ele machuca muito agora, né, mas não sei. Olha aí o Valdívia, pouco pica, joga pouco muito, e tá ele aí, poderia ser um pouco melhor, né? Cagaram um pouco no Valdívia ali, mas poderia ser um pouquinho melhor. Olha o Vitinho, olha o Vitinho aí, 72, o último, o cara que fez o último gol do Inter no campeonato, se eu não tô enganado ou não, não sei. 22 anos, 72 de overall, ele que tá emprestado pro Inter, e tá aí o Vitinho, parecido. Muriel, tá aí o Muriel, 28 anos, já faz tempo que esse Muriel tá no Inter, acho que ele começou no Inter e tá até hoje lá, hein? Olha o Hever, 30 anos já o Hever, cara. Nossa, como o tempo passa, hein? Eu lembro do Hever surgindo lá no... Eu não sei se ele foi no Galo que ele surgiu pra mim, não foi no Galo, foi no Grêmio que ele surgiu, o Hever. Se eu não tô enganado, não foi? Eu tô ficando louco ou o Hever começou no Grêmio? Me ajudem aí, que a minha memória não anda muito boa, mas pra mim o Hever começou no Grêmio. Tá aí o Alain, e depois ele foi pro Atlético, né? Olha o Jefferson, lateral de seleção, muito bom lateral, 71 ali. Porém, eu vejo laterais melhores pra ele, pra tá na seleção. Não que ele seja um mal lateral, ele é um ótimo lateral, mas pra seleção eu acho que tem melhores ali. Nico Freitas, um ótimo volante. Bertotto, eu não sei quem é esse maluco. Rodrigo Dourado, joga muita bola esse moleque, mano, 21 anos, logo, logo a Europa. Eu acho que ele vai pra Inglaterra, logo, logo, pelo estilo de jogo dele, mano. Alex, nossa, o Alex não tem nada a ver. Tem nada a ver com a cara do Alex, 33 anos, 1,75, meio que jogou no Corinthians, campeão da Libertadores pelo timão, lembro dele, jogou muita bola e um grande jogador. Eduardo Sacha também, um menino que... Cara, esse Eduardo Sacha eu não sei, cara, eu não sei. Ele surgiu muito bem, depois de uma caída, agora voltou a jogar bem de novo, eu não sei, o Sacha eu não sei, o que esperar. Outro ex-corintiano que eu me lembro muito, Rafael Moura, começou lá no timão, meti a goa doidado também, 32 anos, no ano do rebaixamento ele jogou lá, né? Ele já tá com 32 anos, já tá bem rodado aí, rodou vários times. Lisandro Lopes, outro argentino ali, outro centroavante, bom de bola também, só que o salário dele parece que é muito alto e o Inter deve vendê-lo já nessa temporada, então os colorados devem ter se despedido dele já no último jogo do Campeonato Brasileiro, agora que acabou, né? Tyberson, esse Tyberson eu não vi jogar, não sei quem é. Jackson, Arthur, zagueiro, Eduardo, outro zagueiro também não conheço, Rodrigo Moledo, esse aqui eu não me lembro também, Silva, não sei quem é esse Silva, vamos ver outro aqui, Zé Mário, quem aí conhece o Mário? Conhece o Mário? Não, né, conhece não, né? Olha o Anderson aí, nossa, nada a ver, mano. O Anderson tá nada a ver no bagulho, 27 anos ainda é novo o Anderson, só achei que era mais velho e o Anderson eu lembro que ele fazia uma dupla com o Cristiano Ronaldo, muito interessante no Manchester United, cara, no auge dele, né? Ele teve uma temporada só que ele conseguiu ser titular no Manchester United e ele jogava demais, cara, ele dava uns passos pro Cristiano Ronaldo em profundidade, no auge do Cristiano Ronaldo no Manchester, ele foi companheiro do Cristiano Ronaldo ali pelo lado de campo, mano, jogava muito, hein? Jogava muito o Anderson, não sei o que aconteceu com ele, que ele deu uma decaída. Tá voltando a jogar bem no Inter, né? Alisson Farias, Bruno Gomes, bom, e aí acabou, né? Acabou, são esses jogadores do Internacional, comenta aí qual mais times vocês querem ver aqui, e é isso, molecada, espero que você tenha curtido, deixa aquele like pra fortalecer nós na humildade aí, e tamo junto, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.